Oi pessoal, que jeito esquisito de começar o vlog. Começando aqui mais um vlog de estudo, se você não me conhece, eu sou Jaine, eu sou estudante de medicina, estou no sexto período, estou acabando o sexto período, e vou entrar no... que ano que eu vou entrar? Eu faço um rolo com o período e ano, vou entrar no quarto período, isso, vou entrar no quarto período, quarto... e estou começando aqui mais um vlog de estudo. Eu não ia gravar hoje, mas eu resolvi gravar, porque hoje em dia não é muito favorável pra estudar, tá meio friozinho, agora eu já não tô com tanto frio porque eu tava arrumando aqui, e estou com um pouquinho de cólica, mas vai passar. Eu resolvi gravar pra poder o quê? Me motivar, me motivar a estudar hoje, porque o dia tá difícil, peraí que eu vou arrumar vocês aqui. Então, eu resolvi gravar hoje pra me motivar a estudar, porque, né, o dia hoje tá difícil, e eu tenho semana de provas, com muitas provas, eu já fiz duas, já fiz duas provas, e eu já até me arrumei, falei, hoje eu vou me arrumar, vou fazer as coisinhas tudo, porque, pra mim, tava motivada pra estudar, né, porque como eu falei, hoje tá um dia difícil, então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de vlogs de estudos falados, com bastante partes faladas, ou com menos partes faladas, ou nada falado? Comenta aqui pra mim, por favor, eu quero saber, pra mim poder melhorar os vídeos pra vocês, tá? Por favor, me respondam. Se vocês gostam também de uma mescla dos dois, que aí eu posso fazer um dia um, um dia do outro, se vocês gostam de vlog narrado, que eu faço, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou começar o meu dia. Antes, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, não é a garrafa. Essa luminária linda, maravilhosa, que meu pai fez pra mim. É muito linda, gente, e ela ilumina muito aqui, onde eu preciso estudar, na minha mesa, e ela é linda, gente, maravilhosa, meu pai que fez. Obrigada, pai, aqui, só queria mostrar aqui pra vocês mesmo. Música 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 Eu já estudei aqui por uma hora, eu estudei um pouquinho de patologia, porque eu tenho prova semana que vem, e tá atrasado. Tá tudo atrasado a matéria, por quê? Por que que tá atrasado, gente? Porque eu tive prova, aí passou uma semana e meia, as provas do segundo bimestre começaram, então virou uma bola de neve. Mas, ai, vai dar tudo certo, eu espero. E agora eu vou estudar, vou revisar mais um pouco pra prova da tarde que eu vou ter, e então vou mostrar aqui pra vocês. Eu tomei um chazinho aqui, tomei chá de cidreira. Amo chá de cidreira, amo chá. Música 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 oi gente hoje é outro dia hoje dia 27 sábado ontem fiz a prova a gente que eu tô fazendo a prova assim do nada minha cabeça para aí fica assim a gente volta fazendo prova já aconteceu isso em algumas outras provas também que eu tava fazendo hoje é sábado então hoje eu tenho programado para estudar patologia que eu tenho prova aliás eu tenho prova a semana inteira também tô programado para estudar saúde da mulher que eu tenho prova segunda tem muita matéria e como eu disse tá tudo atrasado então agora eu vou estudar aqui essas matérias que eu programei para hoje continuei aqui continuei assistindo esse blog eu resolvi fazer umas coisinhas diferentes nesse blog acho que tá ficando bem legal e deixa um jóia tá nem que pedir o jóia vamos lá e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.